oi galerinha do canal vamos de dica aqui hoje no canal e no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como plantar cebola de cabeça em vaso a julie está aqui a gente a manuzinha tá ali e manu então galerinha a cebola de cabeça vocês podem plantar ela através da semente que é o que eu gosto mais de fazer plantar através da semente só que também você pode plantar ela através da cebola você usou a cebola sobrou essa parte aqui de baixo então é muito simples de você plantar essa cebola vocês vão pegar um vasinho aqui esse vasinho aqui leva dois litros de terra pode ser até uma garrafa pet vamos escolher uma terra bem fofinha esse vaso aqui tem furos embaixo para drenagem da água gente o ingrediente especial da minha mãe é cebola aí nós escolhemos a terra vocês podem ver que é uma terra bem solta aí vocês vão pegar um pouquinho de eu vou usar adubo de composteira isso aqui é aquele adubo feito com resto de folhas e vegetais aqui que eu pus para entrar em decomposição é um excelente adubo eu gosto sempre de tá dando a dica que esse adubo aqui que é feito de restos vegetais é que todo mundo tem acesso a ele e é um adubo excelente um adubo que tem vários nutrientes excelente para nossa horta então misturei o nosso adubo agora eu vou pegar esse esse pedacinho de cebola vou só enterrar aqui na terra vou colocar aqui por cima vou manter essa terra úmida aí esse esse pedacinho de cebola aqui vai se transformar em três cebola tem hora que chega a transformar até em quatro cebola olha isso aqui eu plantei um pedaço só a julha vai colher ele aqui para vocês verem pode puxar e olha aí a gente um dia tava passando mais minha mãe e eu vi um vestido muito bonito eu falei aquele vestido vai dar certo para gravar os vídeos olha aqui agora eu virei uma romã vestido da julha da roma então vamos colher mais cebola ju vamos olha galerinha essas cebola que foi todas plantadas com um pedacinho de cebola a gente vai colher essa daqui que essa daqui tem três e da zero que eu tô mexendo com ela olha essa aqui não cresceu tanto mas se transformou em três cebola você fala aí vanildo de quando que eu vou saber que a cebola está pronta para ser colhida vocês podem notar que as folhas dela começa a amarelar e a murchar então vocês estão na época de ser colhida a ju vai colher mais aqui tem mais e olha aí galerinha com vários pedacinhos de cebola que ia sobrando aqui nós ia enterrando aqui nos vários vasos e olha o tanto de cebola que nós conseguimos colher né ju agora eu vou colher mais cebola olha o tanto bastante cebola o nosso pé de limão tai chi o pé de limão tai chi é plantado aqui nesse vaso aqui nesse vaso tem um salsão também bastante limão tai chi e tem uns limão bem grande nosso pé de goiaba tailandesa saindo bastante goiaba e é tudo plantado no vaso galerinha o nosso pé de pitália amarela essa aqui é a gold mas ele tá repleto de botão de flor né de botão para sair a flor bastante botão floral ó acredito que vai dar bastante pitaya gold essa pitaya que é uma delícia é a pitaya amarela a manuzinha tá limalinando a ju andamos plantando algumas alface aqui na sacola estão ficando bonita também gente estou cuidando do meu alecrim olha como é que ele ficou grande e tem mais coisa grande aqui no quintal gente a suculenta da julia os abacates tá ficando bem grande abacate já comemos alguns esse abacate é uma delícia ó galerinha o trem aqui no quintal vou estar animada nós colocamos fogo aqui no forno e a silana tá fazendo biscoito aqui a gente antes de eu fazer o meu biscoito sabe eu vou mostrar para vocês a gente mostrou o nosso pé de uva agora tá com os nossos caixinhos é uva plantada aqui no vaso caixinhos a gente caixinha olha galera esse forno aqui é um forno de tambor bem prático você coloca o fogo aqui e coloca os biscoitos para assar por aqui tem um nós temos vídeo no canal ensinando a fazer esse biscoito de polvilha é uma delícia esse biscoito e agora vai escrever o dela e olha que legal biscoito bem molinho bem gostoso e agora vai fazer aquele biscoitinho da vovó é o biscoito de polvilha o biscoito caipira e os ovos usados aqui nesse biscoito é todos da nossa galinha olha a curiosidade desse biscoito é que você não precisa passar manteiga na forma nem óleo porque ele o óleo que já tem nele é suficiente para ele desgrudar da da forma nossa tá escrevendo o nome que chique olha aí olha aí Ju já escreveu aqui Júlia e Manu agora nós vamos colocar ele para assar né Ju pera aí falta um E aqui aí vai ficar Júlia e Manu tá agora gente nós vamos ver meus biscoitinhos que eu tô doidinha para ver como é que ficou agora vejo olha aí gente olha que legal que legal então é isso aí foi mais um vídeo aqui do canal aí o E saiu do lugar e deixa seu like e se inscreva-se no canal mas aí mô não 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 Irmão!